Bem, boa tarde a todas e todos. Uma alegria e uma honra para mim ter sido convidada para falar um pouco dessas perspectivas da universidade a partir de uma ação, vamos dizer, mais incisiva no sentido de ter os ingressantes afrodescendentes aqui depois de uma luta que não foi pequena. Então, hoje é um dia de celebração para todos nós, para todas nós, e também, talvez, o momento de reflexão do que é o próximo passo, de como a gente vai inundar a universidade com os nossos talentos, com a nossa alegria, com as nossas preocupações e com o nosso modo de ver a vida e de fazer a vida também. Então, é um momento de celebração, mas também de reflexão para ver por onde vamos. Então, foi muito importante para mim ter esse momento e dividir um pouco com vocês algumas das reflexões que eu acho que podem ser o que podemos construir juntos para esse futuro breve, próximo e a longo prazo também. Quero dizer para vocês que a emoção também vem muito no sentido de que eu vim para cá há mais de 40 anos, eu vim na adolescência para fazer a graduação, fazer a graduação em medicina, e foi um momento para mim, eu vou recuperar um pouquinho disso com vocês, para isso justificar um pouco a discussão que eu trago, alguma reflexão que eu trago sobre o que pode ser esse momento futuro. Eu vim para cá em 77, com 17 para 18 anos, e foi o primeiro ano que teve vestibular da Fulvestre, eu inaugurei. E foi uma surpresa, claro, passar no vestibular, no vestibular para a medicina, foi uma alegria, mas essa alegria inicial no meu núcleo familiar, ela foi seguida muito interessante, foi seguida por uma apreensão danada da minha mãe. Logo assim, horas depois da alegria, ela já falou, acho melhor você não ir, não faça isso, não vá para lá, mudar de cidade. Eu sou da periferia de São Paulo, da Zona Norte, e é um lugar, uma periferia profunda de São Paulo, até hoje minha família mora lá, e ela falou, olha, não vá. E eu fiquei surpresa, mas como, foi uma conquista. Ela falou assim, você vai ficar lá muito sozinha, você vai ser muito discriminada, e eu acho que você deve ficar aqui em São Paulo. Eu tinha passado em fonoaudiologia na PUC, na PUC de São Paulo, que era um lugar que eu adorava, já frequentava na adolescência e tal. Ela falou, você vai estar muito mais acolhida aqui. Mas eu resolvi pagar para ver, adolescente é sempre enjoado, e eu vim para cá e rapidamente descobri que ela tinha razão. O isolamento, o estar absolutamente sozinha. Então, hoje, eu acho que é um dia, para mim, muito diferente, de muita alegria, não só porque os anos passaram e, no final, o futuro se construiu, mas porque talvez agora eu já também não esteja mais tão sozinha. A gente vê que a universidade vai a duras penas e aos trancos e aos barrancos, mas eu acho que a gente tem aberto alguns caminhos, algumas possibilidades para que os alunos que hoje chegam, os ingressantes, não estejam mais tão sozinhos, como, por exemplo, você ser, por anos a fio, a única aluna negra em um curso. Hoje, por exemplo, nessa coisa de quantos professores negros tem na universidade, na faculdade de medicina, que tem mais de 300 docentes, são duas professoras. Eu sou do Departamento de Saúde Coletiva e uma professora, que é um pouco mais velha que eu, que é da área de transplante hepático. Ela é superespecialista, é uma pessoa também que está nessa luta há muitos anos. E olhando também ainda um pouco para trás, eu que venho também da escola pública, mas uma escola pública que, nos anos 60, nos anos 70, era uma escola, era a melhor escola. Em São Paulo, você tinha algumas boas escolas privadas, mas a boa escola no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo eram as escolas públicas. Só que era uma escola pública superelitista. Então, você tinha muita criança negra e pobre nos primeiros anos, mas eles iam ficando pelo caminho. E eu já estava bastante isolada no segundo grau, no ensino médio, como a gente chama hoje. Era a única, eu fui a única aluna negra que sobrou na escola pública, no ensino médio. E aquilo ali já me fez imaginar o que seria esse futuro na universidade. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, eu queria recuperar um pouco com vocês e com os alunos que aqui estão, que tem toda uma micropolítica. Eu acho que hoje os colegas, de maneira brilhante, apresentaram as grandes políticas e como estão os grandes, como está a nossa situação. Eu poderia também falar um pouco disso na questão da saúde, na minha área da saúde pública, a tragédia que a população negra brasileira está vivendo hoje em termos de saúde, de adoecimento, além da questão toda da violência que vocês já colocaram. Mas, ao mesmo tempo, quando você vem para um ambiente desse, eu passei por isso, o início é muito dramático, mas depois tem toda uma micropolítica das relações em que você também vai expondo a instituição à sua presença. E até eu quero trazer hoje o que é expor a instituição a uma presença de um número maior de pessoas negras. O que isso está significando, por exemplo, na faculdade de medicina onde eu trabalho. Então, quando eu cheguei, é claro, era aquela pessoa absolutamente exótica, diferente, e que, como ela é uma só, dá para aguentar. Isso, vamos dizer assim, em linhas gerais. Mas logo a gente faz as nossas alianças, encontra a nossa turma, mesmo entre aqueles colegas outros, que não tem outros que não sejam os negros, os brancos. A minha turma também tinha uma quantidade muito grande de japoneses, de descendentes, mas era uma classe de pessoas brancas. Mas logo você faz as suas alianças. E uma coisa que é uma preocupação minha, atual, é a questão da permanência do aluno aqui, do aluno negro na instituição. E esse foi um problema que eu tive naquele então, nos anos 70. E fui fazer, na medida do possível, nos entremeios, o que eu sabia fazer, que era dar aula. Desde a adolescência, já comecei, já tinha essa atividade de professora e continuei nessa linha. Então, finais de semana, quando não tinha plantão, e assim eu fui para conseguir sobreviver. e, além disso, num curso em que você não pode ter um trabalho regular. É um curso em tempo integral. Então, estou lembrando aqui que esses primeiros tempos, depois, é claro, a família se aliou muito a mim e foi buscando as condições para eu permanecer e fazendo uma parceria. Mas acho que, para um adolescente, admitir que a mãe estava certa e que ela, de fato, aquela preocupação de como eu ia estar aqui, como eu ia sobreviver, foi uma preocupação muito acertada e legítima dela. Mas acho que a gente não tem uma outra alternativa a não ser buscar as conexões, buscar os parceiros, buscar as parcerias. E eu acho que, nesse sentido, sempre a gente vai encontrar os bons encontros, vai ter os bons encontros. E acho que, nesse sentido, a faculdade de medicina, que estava muito pouco habituada a ter alunos negros, conseguiu fazer um certo movimento de expansão e de acolhimento que permitiu, eu, a outra colega também, a gente continuar. uma percepção, então, foi de que a presença da gente na universidade sempre faz a instituição um pouco mais civilizada, um pouco melhor, e permite que ela amplie seus horizontes, amplie os seus planos de convivência. E eu acho que essa foi, inicialmente, uma dificuldade que eu percebi na instituição e que, depois, o convívio comigo foi permitindo uma outra forma de encarar essa presença, essa presença do aluno negro. E aí, eu queria dizer que uma coisa que me ajudou muito, nos anos 70, era quase impossível você não ter uma participação política na universidade e fora dela. É claro que você tem aquele grande contingente de alunos que fecham sempre os olhos para o que está acontecendo do lado de fora e internamente. Mas essa foi uma questão também que sempre me ajudou muito nas boas conexões. Você tem uma chance grande de achar entre os militantes políticos os grandes parceiros também. Então, uma militância tanto externa, mas, eu diria para vocês, internamente, na universidade, nos seus colegiados, essa foi uma atividade que, verdadeiramente, foi uma virada para mim e aconteceu logo nos primeiros anos. Primeiro, segundo ano, que é a coisa de você participar num departamento como representante de SENTE, na congregação como representante de SENTE. Quer dizer, eu participei, tive a honra de participar no Conselho Universitário em 1980, onde você tinha o Paulo Freire como representante, você tinha pessoas que foram tão importantes para a minha formação e que eles eram de outras faculdades e institutos, muito mais até do que foram, como cidadã, as pessoas da própria faculdade de medicina, os professores da própria faculdade de medicina. Então, esse Conselho Universitário, por exemplo, de 1980, de 79, 80, 81, foram, assim, as discussões políticas que a gente pôde fazer lá e ver acontecer lá, foram definitivas na formação. Então, essa foi uma outra possibilidade que eu considero como de muita importância na presença dos alunos e que expõe nos colegiados, os colegiados, quer dizer, as instâncias de decisão da universidade, o aluno negro, a pessoa negra, um outro modo de ver o mundo, outras experiências no mundo. Então, essa questão foi, de fato, muito importante para mim. Uma outra questão que depois logo foi me aparecendo, o curso de medicina é um curso que tem uma prática muito precoce e muito intensa. Então, logo também nos primeiros anos, a partir de segundo, terceiro ano, o contato com os pacientes também coloca essa outra barreira. O paciente tem a dificuldade, o usuário tem uma dificuldade com um estudante negro, com um médico negro, com uma médica negra, ou com uma estudante de medicina. Então, aí também já me fez intuir o que seria a prática futura. E com uma população empobrecida, que tem pouca oportunidade de ter voz. Então, às vezes, eu via que me aceitavam muito em função dessa prática da população mais pobre de não gritar contra uma coisa que ela não quer. Então, às vezes, eu era um pouco aceita por aí. E também, de novo, a exposição dos pacientes, a minha pessoa, a essas situações, estar nessa posição, também significou um alargamento, uma ampliação de perspectiva e de vida também para essas pessoas. Só que isso também eu fui percebendo. Falei, dificilmente isso vai mudar ao longo da minha vida profissional. E, de fato, até hoje, os pacientes, num primeiro contato, falam, mas será que ela vai ter capacidade? Será que ela conhece como outro médico? Ah, seria melhor se o outro médico tivesse pego minha pasta. E aí, é sempre um exercício a mais, um trabalho a mais e que ele vale a pena, porque ele é construtor de cidadania. Quer dizer, esse trabalho a mais que eu acho que está colocado para a gente quando a gente está fora do nosso vamos dizer assim, do nosso local de origem, que seria a África, mas que mesmo lá as contradições, as dificuldades acontecem, mas acho que esse estar fora nos impõe e eu acho que nos impõe eternamente esse exercício de procurar uma ampliação do outro no sentido da aceitação do negro e da nossa cultura e da nossa presença e do nosso modo mais ou menos amoroso nessa tratativa. Acho que a última situação que ia colocar para vocês, tive uma classe boa que me apoiou, mas acho que por conta dessa participação política, muitos dos colegas me incentivaram a ser oradora da turma. Eu me formei em 82. E eu falei, mas será, mas não será, e aí acabei me candidatando, tinham vários candidatos e eu ganhei a eleição e seria a oradora da turma. E aí a outra surpresa, que vários que eram amigos próximos foram contrários, porque, e aí, eu não estava na eleição, mas aí depois chegou a mim. A dificuldade de ter um orador negro num curso de medicina, uma oradora negra num curso de medicina, de você levar seus pais e eles terem que enfrentar isso. Essa foi uma situação difícil também, mas foi interessante, eu já estava no final do curso e eu pensei assim, esse problema não é meu, esse é o problema de quem tem as famílias e de quem vai ter que lidar com isso. e eu acho que a partir dessas experiências de hoje e de hoje, ter esse contingente de novos alunos negros na universidade, eu estava elencando aqui algumas coisas que eu acho que a gente poderia colaborar com o futuro da universidade na perspectiva afrodescendente. quer dizer, a primeira coisa que eu acho que vai colaborar com o futuro da Unicamp é vocês estarem aqui, é nós estarmos aqui. Mas aí o que a gente precisa pensar um pouco é como estar aqui. A nossa presença ela certamente vai ser a base da construção de uma universidade melhor. Acho que sem nós esse desejo ou talvez até um pseudo desejo de nos ter aqui é teoria. Ainda não é essa grande beleza de vocês estarem aqui. Mas essa construção da nossa presença aqui ela tem vários aspectos. O primeiro deles que eu já mencionei que eu tive dificuldade e eu acho que agora nós temos que utilizar todas as ferramentas para que isso possa acontecer é a permanência na universidade. Então não foi só o chegar. Como que agora a gente se mantém? Eu vi um movimento nesses últimos tempos que foi um movimento muito amoroso em relação aos colegas indígenas, ao ingressante indígena. E também com muita propaganda, com muita mídia, um pouco menos para nós, os negros. E eu acho que a gente tem que buscar nesse sentido essas mesmas condições ou até ampliar as condições para os indígenas para que a gente tenha as mesmas condições de permanência aqui. Nada a menos, naquela linha de nenhum direito a menos. e nós somos muitos mais. Até recentemente eu estive com a pró-reitora de graduação e ela falou que é impressionante a quantidade de alunos negros que entraram, além dos cotistas, muitos outros alunos. Do que precisamos para nos mantermos aqui? Quais são as nossas necessidades? Então, eu acho que esse cuidado conosco no sentido de entender quais os recursos que a universidade tem e do que nós precisamos e o que a universidade precisa ampliar, amplificar para que a gente se mantenha aqui, eu acho que é uma tarefa de agora. Um segundo ponto que eu diria é a gente buscar o autocuidado ou o cuidado de si. Não nos descuidarmos com isso. vocês não se descuidarem disso, porque muitos jovens, porque geralmente com saúde, mas estão exatamente muito bem, está tudo funcionando bem. Nós temos aqui na universidade o centro de saúde da comunidade, que é aberto para todos os alunos. Então, utilizar, ver se vacinação está em dia, ter uma atenção com a alimentação, com o sono, com o autocuidado. e se isso não é uma coisa que está no cardápio de vocês, pedirem ajuda da gente para isso. O que vai ser esse autocuidado que também vai permitir que vocês possam oferecer o seu melhor, ter o seu melhor desempenho na universidade hoje? Acho que também eu não estou falando só do corpo, estou falando da alma, estou falando de todas as questões culturais. Eu acho que aqui uma coisa muito importante que a gente tem que perceber é que a universidade tem muitas ofertas. E estar aqui é poder percorrer um universo de pensamentos, um universo de questões culturais, de muitas outras coisas e que vale a pena percorrer. quer dizer, estar na universidade vale a pena e não numa universidade isolada, exatamente porque isso nos permite essa circulação e isso faz parte do autocuidado, do cuidado de si, de cada pessoa. Temos essa oferta. Acho que a conexão, ampliação das conexões interpessoais, e eu diria que mais do que via os aparelhos, as conexões interpessoais que também vão estar aqui e a gente precisa fazer esse esforço no sentido de nos fortalecer através dessas conexões e nesse sentido eu colocaria um valor muito grande na amizade. A partir dessas conexões que a gente faz, a gente pode desenvolver relações mais profundas e a relação de amizade é uma das que mais nos sustenta, nos provê de alimento, alimento espiritual, de acolhimento, de elevação e acho que isso faz parte também ainda dessa linha do autocuidado. Nós também devemos respeitar a diversidade. Aqui na universidade nós vamos também estar muito expostos a essa diversidade que vive aqui, que vai conviver conosco e mesmo entre nós. Nós somos negros, mas não somos todos iguais. Nós somos de tribos diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, extrações diferentes e nos aceitar, poder ter essa possibilidade de circular também entre nós e aceitar essa diversidade é uma coisa que nos ajuda muito. Conforme eu falei da minha participação política e quanto isso foi importante, acho também que a participação política e nas representações universitárias é uma forma de estar aqui que nos ajuda, nos amplia os ambientes, nos cria espaços. Então, eu acho que é um certo compromisso que a gente deve ter com a nossa comunidade da participação nos diferentes fóruns. E eu diria uma outra coisa. Quando a gente foi discutir a vinda dos alunos indígenas, a vinda dos alunos, a ampliação, os cotistas, a vinda dos alunos negros, nos fóruns, da universidade, aparece assim, então, o que a gente tem que providenciar? Ou, às vezes, a gente fala, poxa, o pessoal não está providenciando o que precisa. Quem vai formular o que o aluno cotista precisa? É lá em cima, nos escritórios, nos gabinetes da universidade? Ou será que a gente pode se organizar e formular o que é a nossa caixa, a nossa caixa de necessidades e a nossa cesta de necessidades que a gente tem que apresentar para a instituição e batalhar por elas? Eu acho que, estando nesses fóruns de representação, conselho universitário, os conselhos de departamento, a gente vai poder defender muito, com muito mais propriedade o que a gente precisa para permanecer e aproveitar todo o bom que a universidade puder nos oferecer. Inventar novos mundos para a universidade. Que mundos que a gente traz? Quais são as nossas experiências? Quais são os tesouros que a gente traz da nossa cultura? Das formas de lazer? O que que são? Quais são os autores negros que a gente gostaria de trazer, de discutir? Nós temos grupos aqui que têm discutido isso, grupo de africanidades que tem aqui colegas, discutem os filósofos negros. Então, o que mais que a gente pode oferecer para constituir novos mundos aqui no interior da universidade? Acho que nesses primeiros tempos que vocês chegarem, para a solidão não bater, enquanto a gente ainda não fez as outras conexões, acho que aquela frase de ninguém solta a mão de ninguém, ela é muito verdadeira. Onde estão os alunos que entraram? Onde estão os alunos negros? onde estão os cotistas? Nós precisamos estar aproximados de todos, estarmos todos juntos para poder chegar, entender o ambiente e dar o passo adiante, e depois conviver com as nossas próprias pernas aqui. Existe um grande comitê que está se formando de direitos humanos, dentro deles nós temos o específico contra a discriminação, e eu acho que não cabe sermos intolerantes, mas eu acho que não cabe mais a gente ser tolerante com a discriminação. E hoje nós temos fóruns que estão se compondo para que as denúncias aconteçam. Então, tolerância zero com o que vier a acontecer de discriminação na universidade com a presença de um número maior de negros e, se tudo der certo, cada vez um número maior de negros. Eu estava comentando no intervalo entre as duas mesas que eu tenho sentido lá na faculdade de medicina uma certa uma postura de uma certa intolerância maior maior do que eu via antes em relação a essa diversidade que está acontecendo na universidade. Hoje nós temos muito mais alunos negros, alunos vindos de escola pública, e a gente vê uma certa reação nesse sentido. Eu tenho visto uma certa intolerância, como eu não via há anos, há décadas atrás. E a análise que a gente tem feito é, quando você tem uma aluna, quando você tem duas alunas, isso é tolerável, está no campo do exótico, mas quando um terço da classe, um quarto da classe, metade da classe é negra, ou advinda de escola pública, o que está acontecendo com essa instituição, uma instituição de brancos, e que agora está precisando conviver com outro tipo de pessoas, com esses negros, esses índios, o que é isso que está acontecendo? Então, a gente começa a perceber um certo incômodo, mas eu acho que isso é transitório, eu acho que o convívio da gente nos diferentes espaços, a exposição das pessoas, a nossa presença, e a nossa presença valorosa, amorosa, isso certamente é uma época de transição e que logo a universidade, aqueles que ainda sentem algum estranhamento, devem superar. Por isso que eu digo que o mais importante aconteceu na universidade nesses últimos tempos, foi a gente ter vindo, foram vocês terem vindo e a presença de vocês vai fazer essa universidade certamente um espaço melhor. Eu acho que é uma beleza que vem, que entra na universidade, que está aqui, que eu estou vendo hoje, e que certamente vão fazer a Unicamp um espaço, uma instituição mais civilizada, uma instituição melhor. Acho que era um pouco por aí que eu queria hoje trazer, inicialmente, depois a gente pode continuar nos debates essa reflexão. Uma alegria estar aqui, bem-vindas, bem-vindos, e vamos prosseguindo aí. Aplausos. 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 Aplausos.